Nessa edição nós vamos trabalhar com assuntos relacionados ao patrimônio histórico aqui de Ouro Preto e Mariana, dessa região, questões relacionadas à política. Vamos retomar o assunto da tragédia que aconteceu em Bento Rodrigues, em cidades com barra longa. Vamos também falar sobre segurança pública. A nossa equipe de texto ainda está trabalhando nos textos, mas está tudo correndo bem e espero que nosso jornal tenha bastante relevância para as pessoas que vão ler, para as pessoas que leiam também gostem. O especial da edição 23 vai falar sobre a questão de como estão atingidos pela tragédia da barragem de Samarco, em aspectos de como que eles estão levando, tocando a vida depois disso, sobre a questão do abandono, se está acontecendo, se está tendo assistência por parte da empresa para questões psicológicas, além das questões financeiras.